Bom, e a pandemia do coronavírus trouxe dificuldades financeiras para muitas famílias. E com a chegada desse frio, a situação preocupa ainda mais. Pensando nisso, a CDL lançou a campanha do agasalho, que tem como objetivo arrecadar roupas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social em Rio do Sul. Olha só! Pela movimentação do frio que se antecipou um pouco, alguns logísticos vieram com a ideia de a gente, como entidade, estar movimentando uma campanha do agasalho para movimentar e dar um pouco mais de calor e conforto para a população que a gente conseguir atingir. A gente está fazendo essa campanha com um cunho totalmente social. A gente tem uma expectativa muito boa, uma região muito solidária pelo que vem acontecendo, por tudo que já acontece na nossa história, com enchente, enfim. Sabemos ser solidários e resilientes, então é uma população acolhedora. E já temos alguns resultados, temos lojas já com as caixas quase cheias e temos aí desde sexta-feira que foi lançada a campanha. Então esperamos, por ser a primeira, que conseguimos atingir o maior número de roupas e de famílias possíveis. E também apoiamos as outras campanhas e estimulamos também as outras cidades, outras CDLs do Alto Vale, para que não fique só em Rio do Sul, que consiga atingir o Alto Vale como um todo. A ação segue até o mês de junho e as doações podem ser feitas na CDL, que fica aqui, na Rua 15 de Novembro, bem no centro, e nas mais de dez lojas da cidade que abraçaram a causa. Solidariedade que aquece. Então são mais de dez lojas participantes. A loja está identificada com uma caixa, com a arte da campanha provavelmente na frente, na porta já de chegada. A intenção inicial é entregar para o Cersol e para a assistência social aqui da cidade, que tenha as famílias cadastradas, já tem bem certinho, para quem realmente precisa, que a gente quer ser bem efetivo e eficaz aí nessa campanha. A recomendação do presidente da CDL é que as pessoas doem peças em bom estado e também que elas já estejam lavadas e em condições de uso. A gente está pedindo doação de roupas de frio, mas também se tiver qualquer tipo de roupa em bom estado e principalmente já lavado. E mesmo eu, como morador de Rio do Sul, enfim, se eu tenho alguma peça, minhas filhas, meus filhos, adulto, infantil, não importa que está lá, que faz tempo que eu não uso, dois invernos que eu não uso, de repente faz a doação, faz uma família um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de aconchego, o frio antecipou, a gente vem de uma pandemia tanto sanitária quanto econômica, muita gente não tem emprego, baixou a renda, está com um pouco mais de dificuldade. Então, sendo solidário agora, a gente está fazendo a nossa parte.